Chegando ao Jornal da Manhã, Tiago Muniz. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Tiago Berrache, bom dia a todos. Informação do campo do esporte e da justiça. Problemas à vista na eleição do Corinthians. O juiz Ulisses Augusto Pasqualati Jr., do Juizado Especial Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a busca e a apreensão dos computadores usados na apuração da eleição para a presidência do Corinthians, realizada no dia 3 de fevereiro. A decisão atende a um pedido do candidato derrotado, Paulo Garcia, que encabeçava a chapa Pro Corinthians. A disputa foi vencida por André Sanches à frente da chapa Renovação e Transparência. Garcia alega que o programa de computador responsável por consolidar e gravar os votos no fim do processo eleitoral não foi o mesmo verificado no início da votação pelos auditores presentes. A justiça acatou esse argumento. Na decisão, o juiz Pasqualati Jr. afirmou que as colocações expostas no pedido inicial são extremamente graves, ainda mais porque envolvem um dos maiores clubes do Brasil e que, por isso mesmo, não pode haver dúvidas sobre a lisura de seu pleito eleitoral. O juiz deu seis dias para o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sede da empresa responsável pelo sistema, a Telemeeting, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo. O magistrado também proibiu o acesso da imprensa durante a realização da dirigência. Tiago. É, quer dizer que trocaram o computador. É a alegação de uma das chapas derrotadas, né, José Valqui, que não seria o mesmo sistema verificado no começo da eleição. Então, o juiz entendeu que há desconfiança o suficiente para motivar a verificação dos sistemas utilizados no pleito. Cumprimento o juiz pelo ato, mas critico porque ele exclui a imprensa. A imprensa é que seria a perspectiva de claridade no ato a ser praticado. Não é verdade? Sem dúvida. Agora, ele está recém. Trocaram o computador. E isso é apenas uma chapa que está tentando empurrar, né? É bom lembrar que o Paulo Garcia, dono de uma empresa muito conhecida aí, ele teve, pesaram acusações sobre ele gravíssimas de pagar para sócios que eram devedores no Corinthians e esses sócios em contrapartida o apoiarem na eleição. Então, tem denúncias graves também sobre Paulo Garcia e tal. Por outro lado, e que ele ficou em segundo lugar. Agora, isso é muito fácil. Os especialistas nessa área com a maior tranquilidade passam o pente fino e veem qual era o programa que foi adotado antes e qual é o programa que foi feito depois. Quem entende do riscado que não é o meu caso, que eu só sei apertar power e funcionar. Mas quem entende... Mas você não quer fere nas eleições dos clubes. O senhor tem videocassete em casa? Videocassete. Videocassete é incrível. Agora, o Corinthians está numa draga danada, porque, olha, apanhou outra vez em casa. Público baixíssimo, público baixíssimo, o que é raro na arena do Corinthians tal. O estádio que o Corinthians não tem condições de pagar e a Caixa está exigindo pagamento. Problemas agora na sucessão. E não é o primeiro, né, professor? A gente tem que lembrar muito rapidamente o quanto que foi conturbada a eleição do Corinthians com até o presidente encurralado, agressões a jornalistas. Foi mesmo um processo eleitoral muito conturbado que agora ganha um capítulo judicial. É bom lembrar que o presidente ficou abrigado no banheiro feminino, né, por um bom tempo durante os episódios. E o repórter foi, acho que o Flávio Ortega, né, se não me engano, da SB Brasil, que foi agredido. Eu estava acompanhando aquele momento, passou ao vivo, uma tragédia. Quer dizer, realmente o Corinthians está numa... Esse ano vai ser muito difícil. Precisa tomar cuidado. Já teve, já frequentou a Série B, pode ser até futuramente bicampeão da Série B, né?